Podcast Saúde e Superação Sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Superação e no segundo episódio do nosso podcast vou falar sobre organização dos seus treinos muita gente fica perdida no cronograma, quer treinar a mesma modalidade todos os dias quer dar o máximo todos os dias e termina lesionando então vamos saber como você pode organizar da melhor forma o seu cronograma para treinos bem, primeira coisa é saber como é que está o seu estado atual então é importante você ter um teste inicial para saber quais são as suas deficiências quais são as modalidades do seu TAF, já tem definido? faça um teste em cada uma e saiba o que você está mais distante a modalidade que você estiver pior é a que você deve dar prioridade para treinar segundo ponto, quais são os dias que você tem disponíveis para treinar? de cara eu vou te falar, dois dias na semana não resolvem, a partir de três se você treina três vezes na semana, você já dá um start para começar a sua preparação física isso é interessante para quem tem tempo então uma pessoa que tem mais de seis meses, ela pode começar treinando três vezes na semana quanto mais perto você está do TAF, mais você tem que treinar se você começar a treinar faltando dois meses, é recomendável que você treine seis vezes na semana e aí vem o ponto da organização, treinar menos dias, mais dias, o que vai ser trabalhado, quando descansar como não forçar tanto meu corpo ao ponto de fadigar e não render de jeito nenhum por isso é importante ter um cronograma a partir de três vezes na semana, você pode intervalar segunda-feira eu treino, terça eu descansa, quarta eu treino, quinta eu descansa, sexta eu treino sábado e domingo eu descansa óbvio, nem todo mundo tem essa rotina tão bonitinha então se você for treinar segunda e terça, descansar na quarta, aí treina na sexta quanto mais tempo você der de descanso, mais você pode intensificar no treino seguinte se você for fazer testes físicos, por exemplo, que é um dia de muita intensidade porque você vai se testar dando quase o seu máximo então é interessante que você tenha descansado no dia anterior, feito o teste no dia seguinte e no terceiro dia também descansado, porque seu corpo foi muito exigido se você já se testou, sabe qual é a sua maior deficiência se você já definiu quantos dias na semana você pode treinar agora você vai separar por modalidades a modalidade básica do seu processo de treinamento é o treino de fortalecimento você tem que fortalecer seu corpo para melhorar sua força, seu equilíbrio, sua velocidade, sua agilidade, sua coordenação motora então quando eu estou na musculação, estou fazendo treino funcional, eu estou melhorando essas qualidades físicas quando eu estou treinando educativos de corrida, educativos de natação ou propriamente correndo, nadando essas qualidades físicas estão sendo trabalhadas de forma específica então se eu sou um ótimo nadador, passei dois anos treinando natação, estou nadando muito bem tenho uma resistência aeróbica maravilhosa, uma velocidade muito boa e na minha prova não tem natação, tem corrida eu vou ter que treinar a corrida praticamente do zero tem a vantagem que eu não sou sedentário porém meu corpo não está condicionado especificamente para correr está condicionado para nadar é um dos princípios do treinamento chamado princípio da especificidade você tem que definir muito bem o que você vai treinar para treinar tudo você não pode deixar de desejar nada então já vi gente que deu muita prioridade para natação chegou no dia e reprovou no abdominal ou que treinou muito natação, passou num teste que nem tinha natação e quando foi tentar fazer a corrida não estava conseguindo não tinha mais tempo para poder se adaptar, ganhar velocidade, ganhar resistência e passar na corrida o cronograma é para te fazer economizar tempo, melhorar seu desempenho você poder se avaliar periodicamente e dar prioridade para o que você não está tão bem com isso tudo vem o rendimento e evita lesões se você, concurseiro ou concurseira, treina diariamente em altíssimas intensidades a mesma modalidade, aquela estrutura articular, muscular do seu corpo está sendo sobrecarregada é importante na semana você pelo menos ter um dia de descanso ou seja, treinar 3, 4, 5 ou 6 vezes na semana nas suas possibilidades separando direitinho as modalidades definindo o nível de intensidade sabendo que quanto mais tempo eu descansei no treino seguinte eu posso intensificar mais se eu intensifiquei, quanto mais eu intensifico mais eu tenho que descansar mas se isso tudo que eu falei soou muito complicado para você, vou te ajudar na descrição desse áudio aqui eu deixei um link para o nosso ebook cronograma para TAFs do Saúde e Esperação então lá a gente vai definir quantos dias na semana você pode treinar quais são as modalidades do seu TAF e qual é a sua maior deficiência para a gente priorizar temos tabelas que vão organizar a sua rotina de treino para se encaixar melhor nas suas possibilidades sendo assim é uma ferramenta que quando sua rotina mudar ou suas prioridades mudarem você pode consultar lá o ebook e adaptar da melhor forma para você gostou da dica? então clica no link que está aqui na descrição desse áudio e se você quiser compartilhar com os amigos marca lá também o TAF Saúde e Esperação no Instagram valeu, até o próximo episódio onde nós vamos falar com a nutricionista vamos saber sobre a alimentação o que vai te ajudar a passar no seu TAF o pré-treino, o pós-treino o que você recomende no dia do TAF o que evitar, tudo para a sua aprovação vem ser Saúde e Esperação Podcast Saúde e Esperação